Oi pessoal, mais uma sacada quântica desse verdadeiro paraíso aqui da natureza. Sintam a energia as pessoas que estão nos acompanhando no Quantum Quest, o podcast mais ouvido hoje do Brasil nessa área de saúde e transformação pessoal. A sacada quântica de hoje é muito preciosa. É o seguinte, muita atenção com visões estagnadas e preconcebidas. Suas ações do mundo são como sementes plantadas e você é a única pessoa responsável pela colheta. Essa é a lei. Você precisa provar do próprio fruto. Qualifique as suas ações para desfrutar do belo pomar da existência. Gente, imagina se a gente fosse educado desde criança a entender que nós estamos criando a nossa própria realidade. e que a responsabilidade por tudo que está acontecendo na nossa vida é totalmente nossa. Ou seja, que a gente precisa aproveitar todos os desafios. Nós precisamos aproveitar todas as situações e vê-las como oportunidades evolutivas para que a gente possa aprimorar aquilo que nós somos. Os nossos pensamentos aliados com os nossos sentimentos são as matrizes energéticas que vão propagar a informação para que o universo responda, nos responda exatamente naquilo que nós somos. É como se nós cada dia estamos plantando com as nossas ações, com as nossas escolhas, com as nossas atitudes. Baseadas nas nossas crenças. Ou seja, nós estamos manifestando a realidade do ponto de vista energético, do ponto de vista emocional. É vibracional. E aí o mundo retorna para nós aquilo. Ou seja, nos devolve exatamente. Ou seja, nós colocamos as sementes. Nós colocamos as sementes e o universo ajuda a que essa colheta, a que essas sementes prosperem. Para que a gente possa experimentar do nosso próprio fruto. Ou seja, da nossa própria plantação. É fundamental que você perceba isso. Porque se você está plantando alguma coisa, você é o responsável pelo que você planta. O pequeno príncipe já dizia, você é responsável por quem você cativa. Então nós somos responsáveis pelas experiências que nós estamos criando. Então se você não está satisfeito com os resultados, satisfeita com os resultados, então você precisa qualificar as sementes. Ou seja, você precisa qualificar aquilo que você está semeando. Como dizia o poeta, se você quer beija-flores no seu jardim, você tem que plantar belas flores todos os dias. Então isso é um processo de aprendizado. E à medida que a gente assume essa responsabilidade, à medida que a gente fundamenta cada vez mais o nosso dia a dia, e a nossa prática é uma prática de aprimoramento, é uma prática de gratidão, é uma prática de perdão, é uma prática de valorização do nosso potencial humano, a gente vai fortalecendo as nossas crenças com isso. Quanto mais nós temos crenças, digamos assim, elevadas, nós temos a condição de acessar o nosso potencial maior e a partir daí ter melhores resultados. E aí é uma retroalimentação, melhores resultados vão fortalecer as nossas crenças e aí a gente pode acessar as infinitas possibilidades que a física quântica nos ensina. Então está aí, disponibilize para você essas possibilidades para que você possa acessar esse campo infinito. Se você gostou, deixe aí o seu comentário. E se quer acompanhar a nossa série de aulas gratuitas sobre salto quântico na mente, o workshop gratuito, você pode aí na descrição, seja do YouTube ou seja do podcast, você pode clicar nesse link para que você possa nos acompanhar e ser, aprender as regras claras, precisas que eu estou ensinando de como você ser o criador consciente da sua própria realidade. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Até lá, tchau, tchau. Olá, tudo bem? Eu tenho um convite para te fazer. Se você quer aprofundar esses conhecimentos e despertar o seu poder natural de autocura e transformação e ser o criador consciente da sua própria realidade, clique agora mesmo no link aqui no vídeo ou na descrição e reserve já o seu lugar para o workshop gratuito, salto quântico na mente. Clique no link e se inscreva agora para descobrir as chaves para criar conscientemente a realidade que você deseja. Clique no link e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.